Deixa eu deixar o meu presente aqui. Olha, vamos falar agora então da pedreira Paulo Lemis. Aquele pacote completo para quem mora ali em volta, em torno da pedreira. O pessoal reclama de trânsito caótico, muitos moradores reclamam que tem flanelinhas também, que ficam abordando motoristas, você não sabe quem que é que está ali trabalhando, né? Reclamam do barulho e também sujeira. Comerciantes e moradores que vivem ali no entorno, então da pedreira Paulo Lemis, que têm reclamado muito disso. Em dias de shows, né? Em dias de shows. Existe um acordo judicial, inclusive, que estabelece algumas regras, mas isso não estaria, segundo alguns moradores, sendo cumprido na íntegra. A gente tem uma reportagem que nós preparamos para você. Acompanhe. Aqueles dias de shows que são tão esperados e de tanta alegria para os fãs, se tornaram complicados para os comerciantes e moradores da região da pedreira. Fica muita sujeira, né? Fica muita gente no entorno, em volta aqui, né? Eu não sei, eles têm uma barreira ali que ela funciona, mas não funciona, porque os ambulantes instalam todos aqui, eu entendo que eles precisam ganhar uma grana, mas é que fica muita sujeira mesmo, não só aqui na frente, como todo no entorno de todo o complexo dos parques das pedreiras. No caso, a gente que mora aqui, não tem como a gente sair, não tem como a gente entrar, sabe? O ônibus, geralmente, não passam aqui para a gente, é muito ruim, a gente tem que pegar aí embaixo, né? No caso, no outro ponto mais próximo daqui. O que mais atrapalha é o trânsito, os flanelinhas, isso é unanimidade, né? E o barulho um pouco. Então, cada morador, dependendo de onde mora, sofre em maior ou menor grau com esses problemas. E aí, um outro problema que eu acho bastante relevante, essa atividade, por exemplo, de estacionamento, ela tem incentivado vários terrenos a serem desmatados, tem ocorrido corte de árvores para transformar terrenos e áreas de bosque em estacionamento. Além disso, cada dia de evento gera uma preocupação. São menos turistas no local. Dia 14 de outubro tem o show do Cabaré, que daí vai ser um sábado, que ia estar lotado de turistas, mas vai estar tudo fechado as ruas e os turistas não podem chegar. Em 2014, a pedreira Paulo Leminski recuperou a autorização e voltou a fazer shows. Quatro anos depois, em 2018, ela recebeu uma recomendação da Justiça para que seguisse aquelas regras que foram estabelecidas no acordo com a Prefeitura para poder funcionar. Uma parte do acordo é que só poderiam ser realizados, no máximo, dois grandes eventos a cada 30 dias. Neste ano de 2023, a média de um evento a cada 17 dias e um grande show a cada 28 dias. Nós temos uma realização de 24 eventos no ano, dois eventos por mês, e a gente está absolutamente cumprindo o entendimento e o comprometimento nosso com o acordo judicial. Então, a gente realiza dos 24 eventos no ano, nunca ultrapassamos a 16, 18. Além da restrição do número de eventos por mês, existe também um limite de horário. De segunda a quinta-feira, os shows podem ir no máximo até 11 horas da noite. Às sextas, sábados ou vésperas de feriado, o prazo é um pouco maior, até a meia-noite. Já aos domingos, o evento deve terminar até às 8 horas da noite. Os shows também estão proibidos nos dias de clássicos ou de decisões de futebol na cidade. Quando eles vêm montar os palcos, vêm montar o cenário, vamos dizer assim, né? Todos os equipamentos, eles vêm na noite anterior ou às vezes até no dia anterior. E essas pessoas passam a noite inteira trabalhando. Então, é aquele barulho de martelo, porque isso tudo é metálico. Passa encaixando e aquele barulhão... Por que eles não abrem o portão cedo antes do show? Esse pessoal podia ficar dentro já da pedreira. Então, no dia de show, é muita gente nas ruas, é muito carro e a gente fica isolado. Se alguém tiver um problema aqui, não chega ambulância e a gente não consegue sair para um atendimento de urgência. O Conselho Comunitário de Segurança, aqui do Abranches, convocou uma reunião entre os moradores. A ideia é debater essas dificuldades e enviar um abaixo-assinado à justiça. O que eles pedem são novas regras de funcionamento, não só aqui para a pedreira, mas também para a ópera de arame. Um pouco mais de sinalização, um pouco mais de abertura até mesmo para os próprios turistas, no dia de show, para que acabe não fechando a ópera para ter um pouco de solução para nós, comerciantes aqui da região. Como a gente precisa do turismo, a linha de turismo vai começar a passar normalmente, vão poder frequentar a ópera. Então, para a gente vai ser ótimo. Melhor opção. O Conseg não quer prejudicar, não quer que feche a pedreira, porque gera emprego, tem um impacto econômico. O Conseg quer sentar com esses órgãos, a pedreira, com o concessionário da pedreira, com a guarda municipal, polícia militar, a administração da regional Boa Vista, CETRAN, URBIS, e que cada um apresente uma solução, fazer uma mesa redonda, vamos dizer assim, e atualizar o TAC, fazer o tal do estudo de impacto socioambiental. Pois é, deixa eu até ver aqui a data desse TAC, está aqui ó, 9 de janeiro de 2014, estou com esse acordo judicial aqui na mão, nós estamos em 2023, nove anos, né, que foi acordado isso. Podem ser aplicadas multas? Podem ser, podem ser aplicadas multas, caso não estejam sendo cumpridas as regras. Agora, o acordo existe, né, e você viu aí as regras, inclusive apresentada na reportagem da Larissa, que traz aí os horários em que os shows podem ser realizados. Segunda, terça, quarta e quinta-feira, pode terminar às 11 da noite. Será que estão excedendo esse horário? Sexta, sábados e vésperas de feriados, pode terminar no máximo a uma da manhã. Será que está sendo excedido esse horário? Domingos e feriados, no mais tardar, às 8 da noite. Agora, é claro, né, depois você termina um show às 8 da noite, é claro que tem toda a movimentação de saída da pedreira, né, ou mesmo da ópera de arame, movimentação dos carros de aplicativo que chegam para buscar o pessoal, gente que está com o carro estacionado que está saindo, tem tudo isso também. Agora, é válido talvez sentar e conversar, né, com todos os órgãos responsáveis e tentar ajustar, ou pelo menos tentar atualizar esse TAC? Pode ser viável também, né? Enfim, deixa eu ver aqui, ó, registrar aqui essa participação no YouTube. Aqui diz assim, o Chantal, o Galeano diz assim, Tomara que feche a pedreira, odeia o show, queremos show no Expo Trade. Eu imagino que ele deve morar perto do Expo Trade, né, para ficar mais perto de casa. Aí o Rafael Santos diz assim lá no YouTube, Bora perto da pedreira? Se não está satisfeito, compre o alugue uma chácara em Doutor Ulisses. Ô, Serro Azul, Doutor Ulisses, Serro Azul é longe, gente. Um abraço para quem está lá acompanhando a gente agora. Aline Nunes, as pessoas vão morar ao redor do estádio e lugares de show e depois não querem barulho. É, esse é outro detalhe, né, Aline? Obrigado pela sua participação. Tales diz assim, boa tarde, Jasson. Moro na rua de trás da pedreira. Barulho óbvio que incomoda um pouco mais. Mas Curitiba precisa de shows para o entretenimento. O que mais incomoda são os motoristas e a equipe de eventos que usam a frente das residências para ganhar dinheiro. Será que é isso? Normalmente tem os flanelinhas que usam, né, a frente das casas. Já vi flanelinho abrindo até portão que não tinha autorização para fazer isso, para guardar carro e não podia, né. Depois foi descoberto que, na verdade, os carros chegaram lá, as pessoas, os motoristas, os carros estavam abandonados. Não tinha ninguém cuidando de carro nenhum. Sibeli Rema diz assim, mora 45 anos na região do Pilarzinho, próximo a Rick. Curti muitos shows, mas realmente alguns passam do limite. Fechou que começa à tarde e vai até de madrugada, com som muito alto. Só cumpri a determinação que ninguém reclama. É por aí mesmo, né? Existe um TAC, existe um acordo. Se for cumprido, tenho certeza que as reclamações vão diminuir. E se realmente isso for comprovado.